Meu nome é Edson, estou aqui em Gramado agora e esse vídeo é continuação do vídeo anteriormente que eu gravei pra você em relação ao aluguel. Infelizmente esse aluguel tá dando muita dor de cabeça, tá? Eu tô aqui na Praça das Bandeiras, aqui ó, na Praça das Bandeiras, ali é o Lagueto, mais pra frente ali é a rodoviária. Tá uma sombra aqui, tá sol hoje. Então eu vim dar continuidade àquele vídeo, infelizmente aí girou até justiça e tudo mais, advogado. Pra quem me acompanha aí desde o início sabe que eu não demoro tanto a postar vídeo aqui no canal. E infelizmente eu passei aí uma semana porque aquele vídeo viralizou, o vídeo chegou a mais de 10 mil visualizações. Não sei se alguém mandou pra ela, o que aconteceu. Enfim, só sei que ela acabou descobrindo. O advogado dela mandou mensagem pra mim pedindo remoção do vídeo. E falou que no vídeo anterior, o vídeo do aluguel, falou que eu tava expondo o nome dela, falou que eu tava expondo ela, falou que eu tava expondo a conversa do WhatsApp. E quem assistiu aí o vídeo em relação ao aluguel, do início ao fim, viu que eu não citei o nome dela. Não mostrei conversa do WhatsApp, não mostrei áudio, não mostrei nada. Eu simplesmente passei pra você o que realmente aconteceu. Em função, alertando aí as próximas pessoas que pretendem morar aqui em Gramado, pra não acontecer isso, que foi uma situação bem desconfortável. Infelizmente essa pessoa aí errou, falhou feio comigo. Eu acho que ela ficou com tanta vergonha que acabou acionando o advogado aí, falando coisas que eu não fiz, dizendo que eu expus ela, expus conversa do WhatsApp, áudio. E quem assistiu aí do começo ao fim, viu que eu não falei nada disso, eu não fiz nada disso, tá? Eu fiquei sem ânimo nenhum pra gravar vídeo durante a semana, porque o advogado dela ficou mandando bastante mensagem pra mim. E outra, me deram 15 dias pra excluir o vídeo que viralizou em relação ao aluguel. Daí que se eu não excluísse, ia ser pior, até entendesse como uma ameaça, enfim. É bem complicado a gente que grava conteúdo pro YouTube, porque muitas pessoas não aceitam o crescimento de outras, sabe? Isso acaba gerando ciúme. Enfim, eu não sei o que aconteceu, que após esse vídeo viralizar, parece que tudo complicou a minha vida, sabe? Enfim, pra quem me tá perguntando, eu estou ainda aqui em Gramado, tá? E tô continuando procurando aluguel. Só que essa semana, eu passei uma semana parado, porque eu fiquei muito mal em relação a essa mensagem aí. Se passando por advogado dela, né? Pedindo pra remover o vídeo, que ia dar 15 dias pra remover o vídeo. Como eu sei os meus direitos, como eu sei que eu tenho todas as provas no WhatsApp, desde o início até o fim, áudio, tudo, eu não excluí o vídeo, porque minha consciência tá limpa, eu não falei mal de ninguém, eu só falei o que realmente aconteceu no vídeo. Quem me acompanha aqui sabe que eu sou muito sincero, eu sou muito transparente no que eu falo. E o motivo de fazer vídeos passando esse tipo de relato é pra alertar outras pessoas a não passar pelo mesmo, entendeu? Então, minha consciência tá limpa, eu não fiz nada de errado, tá? Eu fui uma pessoa que me senti enganado, né? Pelo fato de ela ter prometido uma coisa e depois mudou de ideia, sendo que tá tudo isso salvo. Eu não quero estar repetindo isso, mas eu tô certo, minha consciência tá limpa, mas infelizmente me abalou, sabe? É difícil passar isso pra vocês, mas eu me senti muito mal. Pelo segundo, o advogado falou que era advogado dela e tudo mais, pedindo remoção do vídeo. Então, eu não vou excluir o vídeo, porque esse vídeo vai alertar bastante pessoas, tá? E eu peço desculpa pra vocês, que eu sempre posto vídeos aqui, diário, aqui no canal. Às vezes, quando é diário, é um dia sim, um dia não. E eu passei uma semana aí sem gravar basicamente nada, porque eu acho que demorou uns dois, três dias aí eu recebi a mensagem do advogado dela, né? E eu vi que eu não tô sozinho, bastante pessoas aí comentaram ali no vídeo. E eu vi que eu não tô só, né? E isso me deixa bastante feliz. E quem assistiu o vídeo do começo ao fim, viu que eu realmente não quis ofender ninguém. Eu não quis falar mal da cidade, né? Eu tô aqui pra falar a verdade. Pra quem me acompanha sabe que eu não gosto de mentira, não gosto de enrolação. E a única coisa que eu falei, eu acho que falei que tava difícil de morar aqui em Gramado pelo fato dos valores dos aluguéis que tá caro. Eu me lembro que eu falei isso, mas em momento algum eu falei não venha pra Gramado, entendeu? Não falei isso. E tipo assim, cada pessoa tem uma experiência diferente. Umas piores, outras melhores, enfim. Mas cada um tem uma experiência diferente. A minha não foi tão boa assim nessa parte do aluguel. Muitas pessoas falaram assim, ah, por que tu não mora... Por que tu não mora em Nova Petrópolis e trabalha em Gramado? Infelizmente não tem como. Porque quem trabalha aqui em Gramado sabe que os horários... Enfim, não tem horário pra largar. Então é bem complicado isso, porque você já sai já muito cansado, né? Trabalhar domingo a domingo já é cansado. E ainda mais sair aí de madrugada cansado, pegar trânsito, estrada. Então assim, ó. A gente nunca deve se comparar com outras pessoas. Eu vi pessoas que comentaram assim, ah, porque eu trabalho a 40 quilômetros do meu trabalho. Então assim, não vamos comparar. A Serra Gaúcha, Gramado, Canela, Nova Petrópolis é uma cidade turística que recebe milhares de turistas aqui na cidade. E aqui a realidade, quem mora aqui é completamente diferente. Quem trabalha é uma coisa, quem vem a turismo é outra. Muitas das vezes não comparem um trabalho seu na cidade, em shopping, em alguma coisa assim, com a Serra Gaúcha. Aqui vem muitas pessoas. É temporada, o ano todo. É verão, é inverno. Sempre tá vindo pessoas. E quem trabalha na minha área de hortelaria, essas coisas, é uma área bem puxada. Tanto hortelaria, restaurante. É uma área muito puxada. Infelizmente, aqui é Serra Gaúcha. É muito perigoso. Imagina você sair uma, duas horas da madrugada, pegando trânsito. Isso é muito perigoso, entendeu? Então assim, ó. Eu pensei, não. Eu vou morar perto do meu trabalho, que fica melhor, né? E eu tava até pensando ali, uns comentários ali. Eu acho que foi um, dois ou três pessoas que comentaram. Não sei se é inscrito ou não do canal. Mas que comentaram assim, ah, por que tu não procura em Canela um aluguel? Bom, eu achei legal a ideia. Pra ser bem sincero, eu não resolvi ir atrás disso ainda por conta da mensagem que eu recebi durante os três dias depois, né? Eu já tava bem mal ali e tudo mais. E três dias depois, quando o vídeo viralizou aí, eu recebi a mensagem do advogado dela. Eu fiquei muito chateado, porque assim, deram um prazo de duas semanas pra me remover o vídeo, entendeu? Eu não falei nada, porque silêncio também é resposta, né? Não falei nada e não vou excluir o vídeo. Eu fico muito feliz pra vocês que deram sugestão aí, comentaram bastante coisa e tal, entenderam a situação, me apoiaram, entenderam que o meu compartilhamento não foi pra ofender ninguém, foi simplesmente pra alertar quem pretende vir morar aqui em Gramado. Infelizmente, eu não tô mentindo, eu tô falando a verdade, os aluguéis aqui tá muito caro. Tá muito caro. Aí tu só fala, ah, mas por que tu fica se fazendo de vítima? Eu não tô me fazendo de vítima, entendeu? O que aconteceu é que eu fui enganado, ou seja, eu fechei um valor e de repente, na hora ali, quando ele não saiu, falou outro valor. Se você tá assistindo esse vídeo pela primeira vez, aqui no canal, você não vai entender o que aconteceu, porque esse vídeo aqui é uma continuação do vídeo anterior que eu postei, né? Falando que eu tinha desistido aqui de Gramado. Infelizmente, eu tava muito chateado com o que aconteceu. Eu peço desculpas às pessoas que moram aqui e tudo mais. Eu não quis falar mal do lugar. Eu simplesmente fui sincero, entendeu? Eu quis falar, talvez eu me expressei mal, mas eu quis falar em relação ao aluguel. Porque o aluguel aqui tá muito caro. Tá? Tá muito caro. E o aluguel que eu falei pra vocês, é um... Assim, não chega nem ser o máximo, né? Porque aqui não... Não sei, tem até 3 mil e pouco de aluguel, enfim. E tem mais caro, entendeu? Tem muito mais caro. Era um apartamento simples, só que o bairro era bom, entendeu? O bairro era bom. É aqui no centro. E... E infelizmente aconteceu tudo o que aconteceu aí. Mas eu espero que vocês me entendam, tá? Eu não quis falar mal da cidade, eu não quis falar mal do lugar. Infelizmente, eu também não quis falar mal do que aconteceu. Eu simplesmente passei pra você o que aconteceu comigo, entendeu? Não falei mal da inquilina, isso e aquilo. Não. Porque pela mensagem que o advogado dela mandou pra mim, foi que eu tava expondo ela, tava expondo as mensagens do WhatsApp dela, tava expondo o que aconteceu. Infelizmente, eu não... Eu nem ia justificar isso pra ele, porque eu sei a minha razão, eu sei meus direitos. E infelizmente eu não mostrei foto dela, por mais que eu... Por mais que eu tenha conversa salva ainda, eu não mostrei nada, eu não mostrei áudio, a forma que ela falou comigo, como se fosse um cachorro, sabe? Eu não mostrei nada, sabe? Eu não mostrei nada. Eu simplesmente não falei nome, mostrei foto, mostrei nada. Eu só passei a situação, né? Pra alertar outras pessoas, porque aqui é uma cidade que vem muitas pessoas a morar, entendeu? Vem muitas pessoas a trabalhar aqui. Então, assim, às vezes a pessoa até vive bem onde ela mora, só que às vezes ela tem um sonho de morar aqui. O que eu quero falar pra vocês é, quando você vai fazer um passeio de quatro, cinco dias, uma semana em um lugar, é uma coisa. Quando você vai morar, é outra. Aqui é uma cidade turística, aqui é uma cidade pra passeio, aqui é uma cidade pra lazer. Quando você mora, você vai pagar o mesmo valor que os turistas pagam. Você não vai pagar nada abaixo. Você vai pagar o mesmo valor nos mercados, nos postos de combustível, o mesmo valor, entendeu? Mas, infelizmente, e voltando ao assunto aqui também, a oportunidade de trabalho, eu perdi a oportunidade, tá? Infelizmente, a empresa mandou uma mensagem pra mim, falou que já contratou outra pessoa, porque eu estava precisando com urgência. Eu acredito que foi uma falha minha, eu demorei demais, né? Mas eu acredito que essa proposta não vai ser a última. Eu também tô correndo atrás disso também. E foi isso que aconteceu. Eu espero que vocês me entendam, tá? O vídeo ficou muito longo aí, mas eu quis ser o mais transparente possível, pra que ninguém não invista nada. Eu peço desculpa se eu falei alguma coisa, que mal do cidade, né? A única coisa que eu falei e que repito é que, infelizmente, os aluguéis aqui em Gramado tá muito alto, muito alto. E eu vou dar uma pesquisada em Canela amanhã ou depois, acho que eu vou lá em Canela, e vou dar uma pesquisada lá. Talvez eu encontre um valor bem melhor, entendeu? Talvez eu encontre. Eu vi que algumas pessoas me falaram que era pra mim ir pra Canela. Eu já morei em Canela e eu não gostei muito, sabe? Sendo bem sincero, eu não gostei muito de morar em Canela. E por mais que o valor aqui tava alto, eu preferiria morar aqui. Mas, infelizmente, nem tudo é como a gente quer, como Deus quer, como Deus permite. Eu vou tentar novamente. Não era onde eu queria morar, mas eu vou tentar novamente lá em Canela. Vou dar umas olhadas lá nos apartamentos. eu dei uma olhada pelas imobiliárias e não achei nada interessante, entendeu? Inclusive, achei muito semelhante ao valor daqui de Gramado e as casas eu achei bem mais simples e muito caro, entendeu? Então, eu tava olhando os apartamentos lá. Tem uns apartamentos lá em Canela que eu até achei legal também os valores. Talvez eu vou entrar em contato com alguma imobiliária. E uma outra coisa que eu esqueci de falar no vídeo anteriormente em relação ao aluguel, tudo isso que aconteceu não foi com a imobiliária, tá bom? Talvez, se fosse por imobiliária, talvez não seria tratado dessa forma. Porque pra quem já morou aqui, em todas as casas que eu já morei, a grande maioria aqui na Serra Gaúcha foram todos por imobiliária, tá? Infelizmente, algumas que não foi por imobiliária não deu muito certo, tá? Ou era muito barulho, muita algazarra e acabei saindo. E esse outro foi direto com o proprietário e aconteceu isso. Então vai mais um alerta aí pra você que pretende morar aqui em Gramado ou Canela. Procure por imobiliária, tá? Por mais... Eu quis economizar, eu quis economizar, acabei me estressando, me incomodando e não sei até quando isso vai render. Mas infelizmente, eu tive que voltar aqui pra explicar pra você o que aconteceu, o que se gerou após aquele vídeo, tá? Eu não sabia que advogado ia me chamar, que ia ter... Eu nem sabia que nem ia ter advogado nessa história. Eu achei que tava tudo resolvido, que vida que segue, eu seguisse minha vida, ela seguisse a dela. E não, infelizmente, não foi assim que aconteceu. Ela quis procurar um advogado, ela quis... Mentiu até, falou que expôs ela, falou que... E me deram prazo de duas semanas pra excluir o vídeo. O vídeo vai ficar, tá? Não tô sendo ignorante, eu tô sendo uma pessoa sincera e honesta. Eu jamais iria mostrar aqui meu rosto pra vocês passando mentira. Pra quem me conhece, sabe que eu sou uma pessoa muito direta, muito objetivo. E é isso, eu vou tentar mais uma vez aqui, nessa região aqui, vou tentar em Canela. Eu vou estar compartilhando tudo isso com vocês, tá? Quando eu conseguir alguma casa, eu vou mostrar pra vocês o aluguel, tudo. Quanto foi que eu paguei. Porque tem pessoas que perguntam, né? Tem pessoas que perguntam mais ou menos quanto que tá o aluguel, tudo. Então, eu vou estar compartilhando tudo isso com vocês, tá bom? E eu sei que tem muitas pessoas que pretendem vir pra cá. Eu acho assim, que se você tem um sonho, corra atrás do seu sonho, entendeu? Usa as experiências de outras pessoas como aprendizado, como lição. mas não deixe que a experiência de outra pessoa prive o seu sonho, entendeu? Eu sei que muitas pessoas sonham em morar aqui, sei que a realidade de quem mora aqui é outra coisa, é diferente de quem vem passear, tá? Eu tenho que ser bem sincero, mas assim, se você tem um sonho de morar aqui assim como eu tive, venha, tenha a sua própria experiência, tá? E se você não quer ter dor de cabeça, não procure economizar assim como eu fiz, tá? Se quiser economizar, entrei em contato aí direto com o proprietário, um anúncio que eu vi pelo Marketplace do Facebook e acabou gerando o que gerou, tá bom? Então, se você tem um sonho de morar aqui em Gramado, venha, venha, veja a realidade, sinta, veja se é isso que você quer para a sua vida, sinta a cidade, veja como que ela é, entendeu? Eu acho legal esse tipo de experiência, eu acho legal você vir, você ter a sua experiência, você tirar suas próprias conclusões, entendeu? Eu acho isso muito legal, super apoio, tá bom? Eu não quero jamais desmotivar alguém a vir para cá, eu quero jamais, tipo, desanimar você que tem um sonho de morar aqui na Serra Gaúcha, venha morar, venha sentir a cidade, venha ver se é isso realmente que você quer para a sua vida, tá bom? Então, é isso, eu vou estar postando aí mais vídeos para vocês, eu procuro não ficar repetindo sobre isso, porque isso não é uma coisa que eu queria estar repetindo, eu queria simplesmente seguir minha vida e pronto, mas eu tenho que contar para vocês o que aconteceu comigo, após aquele vídeo, entendeu? Eu já estava mal, eu não queria nem gravar o vídeo, gravei o vídeo, ainda mais gerou tudo que gerou, então eu vim aqui para dar uma satisfação para vocês, o porquê eu passei todos esses dias parado, tá bom? espero que vocês tenham me entendido, então, muitas pessoas me deixaram de seguir, porque quando você quando você sobe algum vídeo no canal do YouTube, você sabe quem deixou de seguir após aquele vídeo ali e quem seguiu naquele vídeo, entendeu? Eu vi que bastante pessoas me deixaram de me seguir, mas assim, eu fico muito agradecido a todos vocês que ficaram, eu tenho certeza que eu vou continuar sendo uma pessoa honesta, eu vou continuar sempre compartilhando com vocês a minha experiência que eu estou tendo aqui na Serra Gaúcha, muito obrigado por me apoiar, por continuar me seguindo, tá bom? Eu quero simplesmente que fiquem essas pessoas que me apoiam, se não me apoiam, sei lá, não sei o que, talvez a pessoa se ofendeu e me deixou de me seguir, mas infelizmente esse é meu jeito de ser, eu gosto de passar o que realmente é, eu não gosto de maquiar nada, eu não gosto de falar, eu sou simplesmente assim, sou muito direto, muito objetivo, e muitas pessoas gostam de mim por esse motivo, outras pessoas se sentiram mal, eu não falei nada demais, só falei que aqui está uma cidade muito difícil de se viver, eu acho que alguém desconcordou e deixou de seguir, mas enfim, vida que segue, a pessoa seguiu a vida dela, eu até fico feliz dessas pessoas que não gostam do meu conteúdo, saia, entendeu? Porque eu quero pessoas que me apoiam, eu quero pessoas que ficam aqui no canal, pessoas que curtem meu conteúdo, que aprendem alguma coisa, entendeu? Pessoas que conhecem algum lugar através dos meus vídeos, eu gosto desse tipo de pessoa, mas o tipo de pessoa que deseja mal para o que eu estou passando, eu até prefiro que ela saia, entendeu? Eu até me sinto mais leve, mas é isso aí, pessoal, muito obrigado por você estar aqui, por você estar me assistindo até aqui agora, eu espero que vocês entendam tudo isso que aconteceu, eu espero que esse vídeo seja o último, não sei se vai dar mais ruim ainda, que o advogado dela já pediu para excluir o outro, eu estou aqui voltando a repetir novamente o que aconteceu, eu não sei o que vai gerar, tá bom? Peço desculpas aí por ter passado todo esse tempo aí mal, sem gravar conteúdo, sem ânimo, eu sei que a gente tem que ser forte, a gente tem que se sentir mal com esse tipo de coisa, mas infelizmente cada pessoa age de uma forma diferente, né? Então infelizmente é isso que aconteceu, após três dias ali eu recebi a mensagem de advogado da proprietária e gerou tudo que gerou, Então o vídeo não vai ser removido, eu gravei isso aqui para simplesmente dar um parecer para vocês o que aconteceu e o motivo que eu fiquei parado, tá bom? E ai, meu braço está doendo. Então é isso pessoal, olha só que lindo essa praça aqui. Aqui as bandeiras, deixa eu mostrar minha bandeira aqui, cadê ela, hein? Cadê ela? Ali, ó. A bandeira mais linda dessa aqui é aquela ali, deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Pernambuco, cadê ela? Ali, ó. Pernambuco, a bandeira mais linda. Tem todas as bandeiras aqui, ela está até enrolada ali, ó. Aquela ali, ó. Ela está até enrolada ali, mas é a bandeira mais linda. Aqui está as bandeiras, todas as bandeiras aqui do estado do Brasil. E essa praça aqui que eu estou agora é a Praça Leopoldo, tá? Que é a Praça das Bandeiras aqui. Então é isso aí pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Desculpa qualquer coisa, mas eu vou procurar sempre ser o mais transparente possível para você. e infelizmente eu estou aqui para falar a verdade, entendeu? Muito obrigado mais uma vez, você que não me abandonou, você que continua aqui no vídeo. Agradeço a todo mundo aí que comentaram coisas positivas para mim, infelizmente outras pessoas comentaram coisas negativas, mas obrigado a você que comentou de qualquer forma, tá bom? Eu fico muito agradecido pela sua participação e eu espero que esse vídeo seja o último dessa história porque eu quero viver minha vida, eu quero estar em paz, eu não quero ninguém estar me ameaçando no meu WhatsApp, tá bom? Porque eu acho que eu fui sincero em compartilhar com você um pouco da minha experiência que aconteceu comigo aqui. Vou continuar sempre compartilhando para você minha história, para quem me acompanha sabe que o meu objetivo maior é estar te ajudando aqui a estar realizando o seu sonho, a estar conhecendo mais sobre essa cidade, mas eu tenho que ser sincero, infelizmente Gramado aí está sonando uma cidade muito cara e infelizmente eu acho que foi por eu falar isso que algumas pessoas deixaram de me seguir, tá bom? Mas então é isso, vou ficando por aqui, muito obrigado a todos vocês que estão comigo, eu sinto que eu não estou sozinho e eu vou ficando por aqui, meu braço está doendo bastante agora, mas quem quiser mais detalhes aí me chama no WhatsApp aí que eu vou estar explicando melhor sobre o que aconteceu, aqui eu sei que eu tenho que estar cuidando do que eu vou falar, né? para não me prejudicar, então o pessoal aí mandou um mensagem para mim no WhatsApp, eu estou respondendo um por vez, entendeu? Estou dando atenção a todo mundo que está me chamando no WhatsApp aí, que esse foi o objetivo de estar te ajudando aí se você quer morar aqui na cidade da Serra Gaúcha, Gramado, Canela, Nova Petrópolis, tá bom? Então é isso aí pessoal, muito obrigado, te espero no próximo vídeo, não me abandone, tá bom? Não me deixe sozinho nessa e tchau, tchau!